Ainda com o futebol, mas agora a nível regional, a União dos Picos é a nova campeã da 2ª Divisão de Futebol em Santiago Norte. O conjunto de São Salvador do Mundo venceu o Centro Itál por 2 a 1, fechando a época em grande estilo. Festegos da equipa salvadoreña União dos Picos a consagrar-se campeã da 2ª Divisão Liga Santiago Norte. Mas antes da festa do título, a equipa União dos Picos tinha de soar para vencer a partida que inicialmente até não começou bem para os atuais campeões. E logo nos minutos iniciais, o Centro Itál cria a primeira jogada de perigo, com a Ri neste lance com o esférico a sair por cima da baliza adversária. Dois minutos depois, reação da equipa salvadoreña por intermédio de Bebeto, com o guardião santacruzense a negar o golo com esta intervenção. O primeiro tento da partida surge ao minuto 17, com Hélio a ser isolado dentro da grande área e no cara a cara com o guardião salvadoreño. Remata para o fundo da baliza. Bela demarcação para o primeiro golo do jogo. Dez minutos depois, União dos Picos-Riais com o golo. Marco a restabelecer o empate no jogo. Jogada de demarcação. Na linha do Maio Campo e o ponto de lance dos Picos, com toda tranquilidade, coloca o esférico fora do alcance do guardião santacruzense. A história da partida ia se desenhando nesta jogada, valeu a defesa do Nã, evitando o golo. Hélio volta a estar em mais uma jogada de perigo, a favor de Cento e tal, mas desta o remate saiu sem direção desejada. Aos 68, União dos Picos chega ao golo histórico que valeu a vitória. Jogada pela direita, cruzando para a área. E Bruce, livre de demarcação, só teve que rematar para o fundo da baliza para a alegria dos adeptos de Picos, que estiveram em massa no municipal do Tarrafal. Mesmo a terminar o guardião de União dos Picos, foi obrigado a sacudir nesta jornada de um belo remate, de Beigon, assegurando assim a vitória de cambalhota no marcador. Vitória de União dos Picos, sagrando assim o campeão da segunda liga Santiago Norte. Ambas as equipas vão estar na próxima época na primeira divisão do futebol Santiago Norte. Nas reações do lado de Cento e Tal, o Fair Play. Os responsáveis deram os parabéns à equipa dos Picos. Do lado do vencedor, a euforia por esta conquista, e que faz com que a equipa regresse à segunda divisão como campeão. A primeira divisão, aliás... É a cara esperável, é a cara esperável, é a luta que a luta começa a ganhar, mas nós temos um foco que, nós o objetivo é só ganhar, só ganhar, é perder que a cena no limite, a nós é só ganhar. E faz um equipe aqui praticamente se a preparar? Já, se a preparar, mentalmente, físico, tudo nos a preparar. A perspectiva é que começa outro ano mais forte ainda, com o objetivo da meia e bairro Nacional, porque a nós não temos um sonho grande, a nós limite não é o nosso sonho que tem, a nós é para nada que faça. Até porque é uma equipa que, nesse momento, não está nessa pujança, essa é forte. É, essa é forte, mas não dá para explorar antes, mas aquele segundo pão que não serve esse exame. A linha será mais forte ainda. É, é aquele que irá, mas nos limites sempre ganham. Eu sou orgulhoso de mim, as atletas, amor, isso foi fundamental para a equipa durante o campeonato. E essa força de vontade, trabalho que não se realiza, embora no começo da época, na terra, na regra, para morir nos campos, na Santa Cruz, no talário Pouco e no vendário Campo também, riba de campeonato. E mesmo assim, não reagir no trabalho com os atletas, ainda acredito também, mas no futuro, mas não ser uma equipa ainda mais melhor, com esse tipo de reação de nossos atletas.